Aplausos Aplausos Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Aplausos 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 Comprens No No I think I lost a little something in the translation I hope you'll pardon my high school French But you see, Joao is from Brazil And he doesn't speak any English And they speak Portuguese there And I don't speak any Portuguese But the other day we discovered That we both speak a kind of a French But keep on like this And a minute it'll be Greek to both of us Maybe it's a good time now For a corcovado A quiet night Come on, say Oh, please Um cantinho, um viola Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela Vê-se o corcovado Redentor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até eu apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela Da janela De seu corcovado Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até eu apagar Da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor Da janela Da daya Da daya Da daya Da daya Da daya Tchau, tchau.